O presidente Lula está nos Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU e em meio a uma agenda movimentada, tenta um encontro com o presidente ucraniano, Wrodimir Zelensky. Lula passou o sábado em Havana. Ele foi o primeiro chefe de Estado a discursar no encontro do G77, bloco que reúne 134 países e é considerado instrumento de diplomacia das nações em desenvolvimento. O presidente criticou os embargos econômicos à Cuba. Cuba tem sido defensora de uma governança global, mas até hoje é vítima de um embargo econômico ilegal. O Brasil é contra qualquer medida coercitiva de caráter unilateral. Rechaçamos a inclusão de Cuba na lista de Estados patrocinadores de terrorismo. Ainda em Havana, Lula se encontrou com o presidente de Cuba, Miguel Dias Canel Bermúdez. O principal assunto foi a renegociação da dívida do país caribenho, que já ultrapassa os R$ 2 bilhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Depois, Lula seguiu para os Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. O evento começa amanhã e a expectativa é que o presidente anuncie novos compromissos de redução de emissões de carbono até 2025 e 2030. Para quarta-feira, Lula já tem programado um encontro com o presidente americano Joe Biden. Os dois devem anunciar uma iniciativa global pelos direitos trabalhistas. A previsão é que o presidente retorne para o Brasil na quinta-feira, dia 21, mas antes disso ele tenta encaixar na agenda um encontro com o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky. Lula teria oferecido dois horários para o ucraniano, um hoje e outro amanhã. Em maio deste ano, durante a cúpula do G7 em Hiroshima, no Japão, houve tentativa de encontro entre os dois. Lula acusou Zelensky de não aparecer e o presidente ucraniano culpou o brasileiro pelo desajuste de horários. A relação diplomática entre Brasil e Ucrânia foi abalada devido à posição de Lula em relação à guerra. O presidente Lula adotou uma posição neutra em discordância com Zelensky e parte do Ocidente, que culpam a Rússia pelo conflito.